...positivo. Vitaliciedade é um conceito que já se perdeu, porque hoje todo servidor público é vitalista, ele só pede o cargo por sentença ou por processo, onde tem ampla defesa, é um conceito também que já se esvaziou a vitaliciedade, ninguém sabe mais o que significa, então, por exemplo, não se aplica. E reditibilidade de vencimento também é um conceito vazio. Nós sabemos que os vencimentos são elaborados e os seus reajustes propostos por lei, ou seja, todo servidor público tem o direito de ter uma reposição salarial prevista na Constituição, isso é de acordo com o orçamento, ou seja, também é um conceito esvaziado. Então, nós não defendemos e não precisamos dessas prerrogativas, não que não fossem salutais. Segundo, braço armado. A Polícia Federal não é um braço armado, é uma instituição que tem o direito de portar arma, assim como é a magistratura, assim como é o Ministério Público. O Ministério Público, inclusive com os gaecos, é um braço armado? Hoje nós estamos vistos. Todo Ministério Público tem o seu gaeco, e o seu gaeco com uma estrutura quase policial, ou semi-policial, ou para-policial. O Ministério Público é um braço armado, dotado de independência? O Ministério Público é um risco à democracia, ao Estado brasileiro? Por quê? Se a Polícia Federal é um braço armado, o Ministério Público com o gaeco também o é? E eles têm muito menos controle do que nós? Ou seja, então, se é um companhia de risco dar autonomia para uma polícia de investigação, maior o risco ainda é dar independência para um órgão armado sem controle, que é o Ministério Público, ou um controle interno, que o Conselho Nacional do Ministério Público acaba sendo um controle interno e não externo, que ele é composto quase que na sua... é composto na sua maioria por membros do próprio Ministério Público. Ou seja, nós não somos braço armado, nós somos instituições que temos o direito de portar arma, mesmo porque a quantidade de policiais que nós temos é tão pequena, frente ao universo de policiais civis e militares, que nós não somos e não seríamos qualquer risco à democracia nem se quiséssemos, e não queremos. Então, nós somos braço armado. Sobre a autonomia da defensoria pública, é ruim criticar outras instituições? Entretanto, entendemos que não agiu bem ao propor aumento salarial com base na autonomia, e se na nossa PEC consultasse a proibição e não prevê a possibilidade de aumentar salário por decisão própria, mas se fosse o caso de prever a proibição, tenho certeza, não só a minha associação que represento, mas sim como a própria instituição que integro, que é a Polícia Federal, tenho certeza que apoiaria, porque nós não queremos possibilidade de aumentar salário sem passar pelo poder legislativo e pelo executivo, não é essa autonomia que queremos, não queremos privilégios, queremos prerrogativas. Modelos. Em todo modelo tem uma autoridade jurídica que conduz à investigação, em alguns países é o juiz de instrução, que é separado do juiz de direito, porque quem investiga não acusa e não julga. É um direito do cidadão, é um direito da democracia, é um direito fundamental ser investigado por uma instituição e julgado por outra, por isso que houve a evolução da separação do juiz de instrução e do juiz de direito. Em alguns países o poder de investigação foi passado ao Ministério Público como uma divisão da magistratura, como um juiz de instrução e um juiz de direito, e a opção do modelo brasileiro foi criar a autoridade jurídica dentro da Polícia de Investigação, delegando do Poder Judiciário à Polícia Judiciária, na figura do delegado de polícia, a autoridade jurídica para conduzir a investigação, em todo o país do mundo, quem preside uma investigação é uma autoridade jurídica, em alguns países o Ministério Público, em outros países o juiz de instrução, e no Brasil o delegado de polícia, ou seja, é a mesma coisa com outros nomes, é alguma diferença. Em alguns países o Ministério Público investiga e o outro pode acusar, no Brasil nós temos uma separação, o que é salutar, separar funções, um investiga, outro acusa, outro julga, por isso que nós falamos, não, não é só no Brasil que tem o delegado, em todo o país do mundo tem uma autoridade jurídica que preside a investigação. Tanto é que a Polícia Militar, ao propor o ciclo completo, prega o bacharelismo em direito, porque sabe que só pode presidir a investigação a autoridade jurídica, que precisa, é necessário, para uma boa investigação, a presidência da investigação ter o conhecimento jurídico, que o crime é um fenômeno jurídico, se você não conseguir levar a investigação sobre o aspecto jurídico, você não promove a acusação e condenação, a absolvição, é um fenômeno jurídico, principalmente jurídico. Não é verdade que outras instituições não tenham autonomia, talvez a mais famosa instituição de combate ao crime do mundo, o FBI, o seu diretor tem mandato de cinco ou dez anos, e tem autonomia orçamentária, o FBI propõe ao Congresso americano a sua própria proposta orçamentária, porque sabe que, se não fizer assim, pode sofrer represálias. Então, tem autonomia assim. E nós não defendemos o texto da nota técnica, que a gente possa propor criação e extinção de cargos, mas, mesmo se defendêssemos, é propor a criação e extinção de cargos ao Congresso Nacional, respeitando o processo democrático, não é criar e extinguir cargos internamente, é propor ao debate, propor a discussão pública, propor ao Congresso Nacional, se fosse o caso, que não é, que não está no texto da emenda constitucional, e nós não defendemos essa emenda, nós defendemos o texto da proposta da emenda constitucional 412, e sobre a autonomia da perícia. Nós não somos, nós defendemos a autonomia da polícia de investigação. A perícia é uma fase da investigação, nós estamos querendo separar uma fase da investigação que vai somente atrapalhar o processo investigatório. Nós queremos que a perícia continue dentro da polícia, porque a análise científica é uma fase da investigação, é um componente da investigação criminal. Como é que nós teríamos uma investigação toda desmembrada, onde a análise laboratorial científica será feita a destempos, sem coordenação da investigação, coordenada por outra autoridade? Então nós queremos que a perícia continue dentro da polícia, e a polícia tem autonomia. É um contrassenso, defendemos a autonomia de uma perícia policial, sem defender a autonomia da investigação da polícia judiciária. É um contrassenso, não faz sentido. Por isso nós defendemos a autonomia da polícia e a perícia dentro da polícia. Nós não temos nenhum caso dentro da polícia federal, pelo menos não conheço, e se tiver gostaria de conhecer de acusação de qualquer intervenção de um delegado de polícia numa análise pericial. Nós não temos nenhum, e se tiver gostaria que viesse a público, para justificar a separação da perícia da investigação. Nós estamos no momento de integrar, e quando defendemos a integração, passamos a prestear a separação? Qual a razão de separar fases da investigação, se não, somente complicar, atrapalhar e demorar ainda mais a investigação criminal? Por isso nós não somos contra a autonomia da perícia. Na verdade, nós somos contra a separação da perícia. Nós defendemos que a perícia continue dentro da polícia judiciária, como um processo integrante da investigação criminal, e que tenha o perito, sim, a sua independência técnica, como tem previsto em lei, para escrever no laudo, de acordo com a sua competência, sua habilidade, seu conhecimento científico. Mas que seja dentro de um processo de investigação conduzido por uma autoridade jurídica, como funciona aqui no Brasil, como é a proposta do Ministério Público, até acho engraçado que eles propõem a extinção da figura do delegado como autoridade jurídica, para ele, procurador, autoridade jurídica, conduzir a investigação. Pode concluir, por favor? Concluindo. Então, me parece também um contrassenso, extinguir o delegado para que ele seja absorvido pelo Ministério Público como solução de todos os nossos problemas. Então, nós defendemos, por isso que eu defendo esses pontos, defendo com muita ênfase, porque acho que nós podemos melhorar, sim, mas, como disse a Jaqueline, nós temos que encontrar o problema, identificar o problema e enfrentar com solução o problema detectado, senão nós ficamos somente em um discurso que não nos consegue levar a lugar algum. Obrigado e peço por ter me ultrapassado o tempo. Obrigada. São 6h40, eu sempre ponho meu relógio, 15 minutos adiantado, para não chegar atrasada e não fazer ninguém me esperar. Mas ainda podemos ter, se as pessoas resistem, temos aí, são 6h30 e poucos agora. Eu me lembro, eu vi aqui que tem dois temas que foram um pouco abordados, a temática da autonomização, como era previsível, rendeu, a da perícia, também porque envolve uma autonomização, um debate interno. A questão da unificação, a questão da estruturação das novas carreiras do ingresso único, acho que apenas, se não me engano, apenas um, uma pessoa comentou, foi você, ninguém mais se falou absolutamente nada, se concorda, se discorda, e se concordando, o que gostaria de acrescentar, se discordando, por quê? O mesmo das outras, teses apresentadas. Seria interessante que, nesses últimos minutos que a gente tem, eu pudéssemos falar um pouco delas para ficar o registro, na gravação, já que, ao final, vão se compilar o que daqui saiu e das outras conversas. Se alguém quiser falar, está aí o microfone, então, damos por encerrado. Eu só lembrando que a dinâmica que foi aqui proposta foi o seguinte, cada palestrante, cada defensor de sua tese tinha seus 30 minutos, além desses 30 minutos, eles, interpelados por nós aqui, que tínhamos uma colinha, eu não podia inventar pergunta, nós reproduzíamos as perguntas a todos, igualmente, que são os desafios de pôr a tese de pé, depois de todos falarem, nós teríamos uma hora e meia é porque o avançado da hora comprometeu, teríamos uma hora e meia em que a plateia aqui presente, que são os interlocutores, pares, debateriam essas questões, podendo os nossos defensores de tese responderem ou não, mas vocês próprios contribuindo também, a ideia é de uma horizontalização desse debate, para incorporar mais gente. É claro que amanhã segue, e as questões de hoje serão trabalhadas amanhã de novo, mas que bom que você permaneceu, Cabral, e pôde contribuir, falando mais, mas agora não apenas como defensor da sua tese, mas também como integrante aqui da plenária, que você colocou suas questões, assim vale para todos vocês, quem estiver aqui amanhã defendendo alguma coisa, depois vai ficar aí no bate-boca construtivo e positivo entre nós, essa é a ideia. Amanhã temos uma outra proposta a ser colocada, vamos aproveitar então para colocar as dúvidas, para não esticar mais ainda hoje, até porque a plateia realmente está pequena. ... ... ... ... Vamos tentar conversar amanhã. Então, podemos fazer o seguinte, é claro que eu posso pedir que todos voltem a você, mas eu acredito que nós, que ficamos até o final, possamos lembrar isso aos colegas amanhã, que vão coordenar, de que é importante que a gente retome essa discussão dos outros pontos não abordados, para que cada um de vocês exponha seus argumentos, e eu estou vendo que você está levantando a mão aqui. Então, amanhã haverá continuidade, continuidade. Faltou o tema da... Oh, meu Deus, qual foi mesmo? Acho que vai ser até mais de intervenções do que perguntas propriamente dicas. Faltou o tema da unificação, ser defendido pelas pessoas que se ocuparam disso, e logo em seguida, eu acho que a gente pode reaquecer a discussão, todos os temas estão interligados, e a gente lembrar que temos esvaziamento pelo avançado da hora. E vamos ter uma plateia maior, inclusive. Também mais do que perguntas, intervenções e debates. É, exatamente, intervenções e debates. E que bom que você esteve aqui, pode responder e ficar. É, exatamente, intervenções e debates. Isso. É, porque aqui, a gente tinha um tempinho, e cada um falando três minutos, alguns puderam falar, outros não, porque está tudo conversado. Amanhã, pela manhã, haverá defesa de teses também? Oi? Amanhã de manhã também haverá defesa de teses? Tá, ficou para amanhã. Ficou para amanhã. Tá, aí depois vira debate, não é? É, eu acho que é importante... Bacana, acho que é melhor, senão a gente fica falando mais e acaba... Agradecendo, quer falar mais alguma coisa? Tem um microfone ali. Eu estou aqui, senhor. Alguém está com o programa que eu guardei o meu aqui, para a gente só... 14h16. E aí a gente retoma, eu vou estar aqui, vou também lembrar que é necessário abrir a palavra para que a gente siga aprofundando. E mais uma vez enfatiza, é preciso que cada um de vocês e nós nos posicionamos politicamente, posicionar politicamente não é partidário, é expressar nossas vontades e interesses para poder pactuar. A gente só pode pactuar se divergirmos, explicitarmos essas divergências, certo? Porque as soluções serão políticas, políticas quer dizer, da ordem das nossas vontades, não da vontade de outrem. Boa sorte a todos, muito obrigado, parabéns e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, parabéns, Deus. Obrigado.